Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos trazer mais um vídeo de 5 melhores músicas aqui falando de Arkane, a nova animação da Netflix que tem em relação ali com o LOL, né, League of Legends Tipo, não jogo muito, jogo um pouquinho, mas enfim, é uma animação que tá sensacional e a trilha sonora tá assim, porrada, mano, tá muito boa e eu vim trazer aqui o quadro pra vocês Já viste que esse vídeo não tem spoilers? Então fica com esse aviso e que eu só vou listar aqui do episódio 1 ao episódio 3, beleza? E conforme os episódios vão saindo, eu faço de 3 em 3 se vocês curtirem, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo! A primeira música que eu seleciono aqui é a música que provavelmente muita gente quer saber que é a música da abertura, que é a música nova do Imagine Dragons chamada Enemy, que tá sensacional Ela também toca em alguns outros momentos e ela toca todos os episódios também, mas eu botei aqui do primeiro episódio Então escuta um trechinho dela aí Em seguida a gente tem a música Playground da Bia Miller que é uma música que também toca no primeiro episódio, ela toca em determinados momentos ali, mas ela também toca nos créditos pra te ajudar a localizar melhor É uma música muito boa, colocou a gente naquele climão ali da série Então escuta um trechinho da música A terceira música também toca no primeiro episódio, calma, a gente vai ter dos outros dois episódios também, né? Porque o primeiro episódio é o que mais tem música ali que eu curti Que também toca ali mais pro final do episódio, próximo aos créditos, que é a música Someone Just Volunteered Que a gente vai vendo ali que é tipo uma trilha sonora e tá rolando toda aquela tensão ali Então é uma música que eu gostei bastante, coloquei aqui na lista, então escuta um trechinho Em seguida eu trouxe a música que toca no segundo episódio da primeira temporada Que é a música No Dig It da banda A Capela É um nome separado mesmo, onde a gente vê vários soldados ali revistando as casas em busca da Jinx E a gente vai vendo toda essa música tocando nesse climão, em toda essa tensão que tá rolando Enfim, é uma música bem legal, então escuta o trechinho Lembrando galera, antes de eu terminar aqui a lista, não esquece de se inscrever no canal E também que na descrição e no comentário fixo eu coloquei o link de uma playlist do Spotify No qual você pode escutar todas as músicas desses três primeiros episódios de Arkane, beleza? E aí conforme eu vou lançando os vídeos aqui no canal, eu vou atualizando essa playlist E também botando o link pra vocês, então não esquece de se inscrever no Maratolando pra não perder isso, beleza? Em seguida a terceira e última música toca no terceiro episódio e no final do episódio Que é a música Goodbye da Ramsey, que justamente toca quando tá acabando tudo ali Já tá rolando os créditos e aí tá todo mundo esperando que nem eu Os próximos episódios que vão sair semanalmente Então novamente, se vocês curtirem aqui esse vídeo de 5 melhores músicas nesse formato de 3 em 3 episódios Eu trago aqui pra vocês, beleza? Disso tudo eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo De qualquer coisa, é só me mandar mensagem aqui no Instagram E claro, não esquece de se inscrever no Maratolando pra ajudar na nossa meta de 100 mil inscritos, beleza? Mas enfim, é isso aí e até o próximo vídeo